No dia 11 de setembro de 1990, começou a valer no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece regras para proteger os compradores. Hoje é o Dia do Consumidor, e muitos ainda não conhecem boa parte dos seus direitos, nem para as compras feitas em lojas físicas, nem para as compras online. Hoje em dia, na hora das compras, a maioria das pessoas faz questão de conferir as informações que estão na embalagem dos produtos. Mas nem sempre foi assim. Quando você vai comprar, fazer compra no mercado, você costuma olhar a variedade dos produtos? Sim. Hoje é mais seguro, né? Antigamente não, antigamente tudo que aparecia a gente comia. Você já chega e olha tudo que você quer. O direito à informação, ao reembolso e a muitos outros recursos só se tornou possível depois do surgimento do Código de Defesa do Consumidor. A lei, criada em 11 de setembro de 1990, estabelece regras para proteger os compradores. Desde então, o regulamento tem sido um marco fundamental na relação entre fornecedores e consumidores. O Código traz muitos direitos ao consumidor. Direito à garantia, direito à troca de produtos comprados à distância, especialmente hoje pela internet. Então são muitas conquistas que os consumidores obtiveram ao longo dos anos, especialmente com o Código de Defesa do Consumidor e com as legislações que vieram posteriormente, mas sempre pautadas nos princípios trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Hoje é dia 15 de março, o Dia do Consumidor. A data foi criada em 1962 com o objetivo de divulgar os direitos e privilégios que as pessoas têm enquanto clientes e que podem fazer toda a diferença na hora da aquisição de um produto. Ao longo dos anos, a lei evoluiu com a implementação de novas regras e condutas. Atualmente, além de prestar informações sobre o produto, é obrigação do vendedor oferecer o direito da desistência da compra, garantindo o prazo de sete dias para devolução do produto ou cancelamento dos serviços sem acréscimo. O Código também proíbe práticas abusivas, como publicidade enganosa, cláusulas contratuais abusivas e cobranças indevidas. Agora, o desafio é criar maneiras de combater os crimes cibernéticos e proteger também os consumidores virtuais. O Código, mesmo com toda essa inovação tecnológica, essa inovação na relação de consumo com o comércio digital, ele consegue ser aplicado plenamente para essas novas relações sem precisar de muitas adequações.